E aí fonte do funk, tá te pirar que porra é só explosão O Narliga, da ganja com as meninas O tempo a gente abiba, sualiza o clima As gata visualiza, que delícia O Narliga, da ganja com as meninas O tempo a gente abiba, sualiza o clima As gata visualiza, que delícia Fonte do funk, você é gata E me hipnotiza, eu sou o Brasil, ela é a Jamaica E a juva do leão de Judá É xabom, mó picadilha Dos lados é só navalha E a loira do olho azul Que gosta de mafo, invejoso, tô nem azul Quem me viu, chamou no Zoom Na praia, dando tibum Na brama é papo E pra ficar sussurro Tentaram me enterrar, mas eles não sabia Que eu era semente Filho de Jeová Ravá, reinando em noite e dia Um leão sobrevivente É o leão aqui surpresa, paz e amor a gente brinda A leua na minha teia, toca de índice que sativa É só capa de revista, vou passar na entrevista Tira o olho que ela é minha Tô na liga Da ganja com as meninas O tempo a gente abiba Sualiza o clima As gata visualiza Que delícia Da ganja com as meninas O tempo a gente abiba Sualiza o clima As gata visualiza Que delícia O de você, você é gata E me hipnotiza Eu sou Brasil, ela é Jamaica E a juva do réu de Judá É xabom, mó picadilha Dos lados é só navalha E a loira do olho azul Que gosta de mafo Invejoso, tô nem azul Quem me viu, chamou no Zoom Da praia dando um tibum Na brama é papo E pra ficar sussurro Só que hoje é pior Tentaram me enterrar Mas eles não sabiam Que eu era semente Filho de Jeová, Rafa Reinando em noite e dia Um leão sobrevivente É o leão aqui surpresa Paz e amor a gente brinda A leua na minha teia Toca de índice que sativa É só capa de revista Vou passar na entrevista Tira o olho que ela é minha Saída nos quebrão No meio do mato No meio da terra Acabei chegando A hora do DJ Fast Caralho No meio do mato No meio do mato